César Luiz Menotti, técnico da Argentina, campeão mundial em 1978 e figura central do futebol argentino, morreu aos 85 anos e informou neste domingo, dia 5 de maio, a Federação Argentina de Futebol. A Federação Argentina de Futebol lamenta informar com grande tristeza a morte de César Luiz Menotti, atual diretor de seleções nacionais e ex-técnico campeão mundial da Argentina, disse o comunicado. Nascido na cidade de Rosário, Menotti foi jogador na década de 1960, passando por clubes como Rosário Central, Racing, Boca Juniors e o Santos de Pelé, e depois se destacou como técnico, se sagrando campeão pelo Huracán em 1973, antes de comandar a seleção argentina, onde, além de conquistar o mundial em 1978 e dirigi-la na Copa de 1982, é reconhecido como pioneiro na profissionalização da equipe. Ele também foi campeão como técnico do Barcelona na Espanha e atualmente ocupava o cargo de diretor de seleções da AFA, Federação Argentina de Futebol. No intervalo da final da Liga Argentina entre Estudiantes e Vélez neste domingo, sua morte foi anunciada e os torcedores que lotaram as arquibancadas do estádio Santiago del Esteiro, realizaram uma salva de palmas. Por sua vez, o presidente argentino Javier Miley manifestou em sua conta no X, sua profunda dor pela partida do líder de um grupo que deu uma das maiores alegrias ao país. Comunicamos o oferecimento de César Menotti, técnico da Argentina campeão mundial em 1978. Legenda Adriana Zanotto